O HOMEM DO BAILE MAIS FAMOI E AÊ PUNCHEAAA Chegou Chegou Bora dar de uma quesina DJ Patrece DJ Patrece 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 Chegou pra botar a galera Pra fazer o caqueado Vamos lá Pra começar Doida pra se andar Bora dar de uma quesina Doida pra se andar Pra começar Pra começar Vai começar o bagulho doida Meu irmão Que agora vem Toma caqueado E toma caqueado Começa agora Vem Ai 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 vai começar Vai começar Ai 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 vai começar a pressão Fogo no puteiro Fogo no puteiro Fogo no puteiro Fogo no chão Tipo de pato Vou sentando e rebolando O bucetinha vem O bucetinha vem O bucetinha vem DJ o diabrabo Pega pega, 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 pega . . . . Pega!" Eu tô na boca, na mente dela Quero bem esquecer o pretão Tafa no rosto, suquinho na mostela Safado gostoso do sexo Eu tô na boca, na mente dela Quero bem esquecer o pretão Tafa pra meu – NUлей Pega, 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 pega! Prema até que o mundo gira Eu vou te começar de rabo, tá? O mundo girou Eu vou te começar de rabo, tá? Começou 25 é Natal, 31 ano novo 25 é Natal, 31 ano novo Já 25, você tá no pau Já 31, você se anda de novo Já 25, você tá no pau Já 31, você se anda de novo E já 21, meu bloco O que é que tu quer, papai? Ei, vira, é piataria Ei, vira, é piataria Ei, vira, é piataria Ei, vira, é piataria É com o meu irmão É com o meu irmão Machuca, machuca Machuca ela, vai Machuca, machuca Vai quebrando tudo Ela vem na calogada Com a tatuada Tá mexicana Tá mexicana Toma, toma, toma 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 Toma Toma, toma Põe na pinta, o Giovanni Júnior gordo, os põe na pinta tá em peso E a galera vai dançando, vai dançando, vai Não para, meu irmão Ela vai ver o moleque passando, de motão a mil, olha o que ela faz E aí Brasilão! E aí Fabiano, parceiro Fabiano também é a primeira dama aqui, gente, obrigado viu! Olha o Batman, olha o Super Mario, olha o Batman E é caqueado! A nova viadinha da navara, a nova viadinha da navara, a nova viadinha da navara E agora vem! Bem viadinha, ensina essa dancinha Bem viadinha, ensina essa dancinha Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa O caqueado da pantera! Toma o caqueado da pantera cor de rosa Três, dois, um, agora! Acima! Quem é besta pra mulher é pro alto, levanta a mão Quem é besta pra mulher é pro alto, levanta a mão Fica do caminhado! Bora, vambora, 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 vem! Lá vai! Lá vai fogo! É na onda do piribau que ela vai no pau É na onda do piribau que ela vai no pau Tá bonito, pô, gente! Ela vai no pau Ela vai no... Bota a boca, bota a cara, bota onde quiser Bota a boca, bota a cara, bota onde quiser Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buçada Lá vem o sapo! Lá vem! Lá vem! Lá vem! Chama esse sapo doido! Crocodilo Chama o sapinho Chama o sapinho Chama o sapinho Chama aquele velho, velho! O sap, o sap, o sapinho faz a... Pra cima! Tá do cac, é do cac, é do cac, é do do sabinho Fa no cac, é do cac, é do... E aí, Tito Bomba? Então fogo no barco, então fogo no barco Fogo no barco, então fogo no barco Pegou o toro, pegou o toro, pegou o toro Pegou o toro, pegou o toro E aí? Uh, 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 uh O caqueado tá meio grão, vai, vai, vai Uh, 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 uh Manda pra cá, lá vai, toma Conga, 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 conga Vigilha Tá doidão o boladão, tá doidão o boladão E tá doidão? Ah, nós empurra na checa Soca, 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 soca na checa Catucadão na checa, catucadão na checa Pra se ligar Catucadão na checa, catucadão na checa Vai, 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 é muito kak, meu irmão! E aí, C.L.G.G.? Bora, C.L., prepara! 19, 21, ó, o nosso bloco Croco Louco aí, ó! Tum barulá, tum barulá, tum barulá, tum barulá Cuidado, sofista, o tubalão vai te pegar Cuidado, sofista, o tubalão vai te pegar Ai, 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 faz o caqueado Se não me avisar que esse ano a gente vai de fantasia, meu irmão Vai, 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 vai Mandora Mandora, duas mãos no chão Mandora, duas mãos no chão Quero ver Puta putaria, vai Tá criado, meu irmão Lá vem Tá doidão Mandora, duas mãos no chão Bota as duas mãos no chão É só uma botada na novinha Bota nele, meu irmão Opa Patrês, Patrês Oidejoso, ué Bota as minhas vacas Tira a onda pra eles, quer viver de malandade O latinho até passar, mas tu sabe como é Mas se eu pago, eu, ele faz o que eu quiser Abre a perna dessa nua É só Tira a camisa, bota a tira Entre o saco, abre a perna dessa nua Sabe o boneco e faz, então Que tá bonito! Entre o saco, abre a perna dessa nua Sabe o boneco e faz, então Faz o cagueado, faz o cagueado, vem! Lá vai, fogo! Oidejoso, ué Onde o saco, abre a perna dessa nua Onde o saco, abre a perna dessa nua Olha, caixa e lá A caixa e lá lei navar Dilamar Dilamar Até a viajada Ai, gente, meu temito, l меняежal Esse é o DJ Baldi Se brigar, os pits vão pegar Lá vai, pit%, se brigar Os pits vão pegar Bora, pit%, pega Bora, pit%, pega Pega! Integra, vai! Bora, pit%, pega Pega, pega E aí, Dabir? Contrato renovado, 2023 É a mão, sem mirar dos Motigirite na terra, ô nulla! Nós é pitbull, eu quero ver se temba Bora, Davi, bora, Davi, ele Nós toca se quiser bater de frente Nós é pitbull, eu quero ver se temba lente Olha onde eu tô, olha onde eu tô Tô aqui no rock dele com as periquita do estúdio Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Se brigar, o seco vai pegar Se brigar, os pitbulls E aí, seco! O amigo seco não pega E agora, 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 agora Lá vai fogo Olha essa dupla aí Um seco e um zika, meu Tu é doida O zika Homem do espanso, buburra Tá viciado, velho Tô viciado nessa porra de fazer Tá guiado, viciado nessa porra de fazer E agora? Bora zika Zika Toma essa pressão que hoje o baile pega fogo O baile pega fogo O baile pega fogo O baile pega fogo É muito rock doido E sapato do lado É muito rock doido E sapato do lado No caqueado De fazer o caqueado Viciado nessa porra de fazer o caqueado É muito rock doido É muito rock doido É de oficina É de oficina Tororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Conga, Conga, Conga 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 Audi Conga 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 O amigo Marcos Com a gente história 님 nós E a nossa Bronders, também na nossa tela, patrocinando o oficial. E aí, pai, amor? E a gente fica assim, putaria, putaria assim, putaria ali, Bronders, Bronders, Bronders. Vem com pode, vem com pode, vem com pode, vem com pode. Caixa d'água, a terra do meu pai. Caixa d'água, a terra do meu pai. Puxa me, and I just hunt me, till I can get my satisfaction. vai vai E agora. E agora? Push, 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 push. Push, push, push... Push, push... elevated EGO! Tô com o batidão, toma no batidão, toma no batidão Me quebra esse quartinho, vai quebrando esse quartinho Os pitbull tão solto, os pitbull tão solto Os pitbull tão solto, os pitbull tão solto Ai caralho, o patrazi chegou Ai caralho, o patrazi chegou Bora pitbull, solta esse latido Bora pitbull, solta esse latido DJ Injabral Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca cocairinho, soca cocairinho Soca cocairinho, soca cocairinho Soca cocairinho, soca cocairinho Soca cocairinho, soca cocairinho Eu vou soltar essa novinha, botar ela pra mar Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin Que deve pra esquecer de mim Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin O bagulho vai ser meu grau Hoje na fronteira o croco chega, chega até do lado Hoje tem Curuçá, surreal crocogilo Carnaval de Curuçá, meu irmão, meu irmão Tá com saudade de mim Chora por aí Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei seu coração ainda é Uma coisa até errada O burra bebendo água Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin Eu vou já fofocar com o seco, o seco vai falar Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Isso aí Por que o burra tá bebendo água? Tu não vai conseguir Eu estou aí Eu estou aí Eu estou aí Eita, mando Eu estou aí Será? Eu estou aí Fora Para cima Para cima Para cima Para cima E o meu parceiro Augusto Anari Brasil É a nossa joia Ludovic Ludovic E em nome de Ludovic 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 Fechado com o crocodilo Combate do papel Gilmar Lombi Ludovic na tela, papai Ele sofre, sofre E pede vis Eu amo por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede vis Eu amo por você É o pique novo Vai, vai aquecendo Bora, meu irmão Vai, vai aquecendo E aí Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora minha moral Você quis ir embora Agora vem bem oficial Se tu fosse mil graus Não era isso Era tu Sal Se tu fosse mil graus Não era isso Era tu Sal 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 Se você me fez Não é uma louro em mim Não, não, não Lá vai fogo O bagulho não para! Brota na treta, novinha, pega a visão Que puta tania, vou chegar coladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catupar e fazer o Wadowell Primeiro tu recola, depois senta no pé Primeiro tu recola, depois senta no pé Bota o caqueado, no gingado, caqueado Bota no caqueado, bota no gingado E hoje a parada é em Curuçá, meu irmão Pela primeira vez o surreal Crocodilo chega em Curuçá E o bicho vai pegar E aí Marlomite, hoje tem fronteira Hoje tem fronteira, Patrícia No caravilhaço usando o Curuçá Estrutura completa, Crocodilo Prepara, hoje tem Curuçá, meu irmão O bagulho vai ser mil graus hoje em Curuçá O bagulho vai ser doido, 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 doido Bota pra cima que não faz Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado O DJ já tá cantando e o rock tá desviado O DJ já tá cantando e o rock tá desviado É moleque doido, mostra como é que faz Vai moleque, mostra como é que faz Na proteira Deixa como é que é, deixa como é que faz Deixa como é que é, deixa como é que faz DJ já tá cantando e o rock tá desviado Sal, sal, faz cara de mal Sal, sal, faz cara de mal Bora no gingado, bora no caqueado Eu grabo, cara Bora no gingado, bora no caqueado Vai lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando, bora no caqueado Vai dançando, vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Essa dança, 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 dança É cagueado, é cagueado Vamos caguear E aí, vem! E aí Josué Conga, 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 conga Conga, 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 conga Magulho tudo, vem! Pode vir que é nóis, não tem para ninguém Pode vir que é nóis, não tem para ninguém Ela quer os pitbulls, ela quer os lobopal Ela quer os pitbulls, ela quer os lobopal Já passou da meia noite, vou brotar na cazinha Porque eu tô ligado que lá tem várias novinhas Vou tomar uma jack, bafor a onzinha Subi cabelinha e jazuinha Lobo mau, eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo E domingo? Domingo é fila dos cabanos, meu irmão O bloco GDI E a gente chega chegando Com o surreal Crogodilo Vila dos cabanos, meu irmão Bloco GDI Domingo, Barcarena Estrutura completa Domingo tem Barcarena Eu bloco GDI, meu irmão Alô, Barcarena Meu coração está tão só É do meu bem te encontrar Essa saudade dói demais Parece que vendeu peixe, né, pai? Vem dar aquela noite quando eu te beijava Você jurava me amar Eu ainda lembro Agora estou sozinha Sem os teus varinhos Sofrido pelo teu amor Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amo em você E hoje estou só aqui Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amo em você E hoje estou só aqui E aí, passarinho Ela está de volta mais uma vez Esse passarinho tá doido Os Brothers Os Brothers A maior referência em melody Fale contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor E hoje também é aniversário do nosso grande parceiro O Leo Santos Está aqui com a gente E está só um festão aqui no ponte Aniversário do nosso grande parceiro Aniversário do nosso grande parceiro É muito shopping Mas vai, vai Eu não fui dessa Que eu não sou Todos falam de ti De como eu fui um bom Tocando Eu te perdi Para o selo GDG DJ Patrese DJ Patrese E agora Preciso de ti Pra gente matar Essa saudade Saudade Amor E aí, Marcos Um abraço, garota Eu te juro não deu Você Você me enganou Me deixou triste E agora Sinto muito não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer E o que? Você me feriu Ai, 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 ai Acabou Ai, 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 ai Acabou Banda Rister Banda Rister Um tremor de sucesso O Baile O Novo Surreal Não existe nada em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundos Se você viram horas Não liga pra quem espera o nosso fracasso Na plateia vão nos aplaudir Mas sem ti não dá pra viver Além do que falar Eu amo você E aqui como vou esquecer As noites de amor que eu vivi com você Fica aqui E se você quiser voltar Pra sonar Como um mais um É dois Isso é puxão! Esse é pra nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra sonar Como um mais um É dois Quero a máquina do tempo Requebrar nossos momentos Pra sempre eu e você Você É como o vício Você vem me procurar Como faz desde o início Cada vez que quer voltar É como o siu No calor da minha cama Você jura que me ama Celo GNG Fica Logo agora que eu Celo vai em cima do trio Chuta comigo Tô a cagueado 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 Tão Você sempre me avisou, amor, larga isso tudo e vamos viver Quantas vezes eu chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger Na vida louca é assim, parto pro tudo ou nada, sem saber se volto Só tenho você por mim, então não me abandona, amor, eu te imploro Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante Pra suportar a distância e algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar naquele lugar, não importa Joga a top e sorte na tela, a rifa mais famosa do Brasil Fechado sempre aqui com a banha É a top e sorte e tá na tela, a top e sorte tá na tela, vem Eu me apaixonei e você não percebeu Top e sorte na tela Você me dizia que eu não te queria, que era só um caso, mas uma noite de amor Uma noite de amor Quando me tocava, quando me olhava, não imaginava que despertava o amor Despertava o amor Eu pensei em encontrar alguma coisa só pra chamar a sua atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a tua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei, uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão E a Cybernet Telecom Se comigo numa noite de luar A melhor internet A melhor de um domingo aberto O estado do Pará Diga sim pra mim Cibernet Telecom tá na tela Case-se comigo Papel Cibernet Telecom Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais para o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois conta-me isso Não quero Com nenhum outro amor E vem bailando, vem bailando, vem bailando Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Bora dançando, dançando, dançando Que amei quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo tão lindo Até eu recordar Que mais um dia se passa Tá bonito Igual me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imagina o quanto Esquece É você Não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Vendi que o nosso amor nunca conta Tirou o filtro da barba Confunde amor Você nega pra você É minha E nega pro nosso amor Não valeu pra você Yeah Você não nega E o que? Você diz que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu jurar Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja a sua inspiração Ou até dona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer As falsas hoje de amor Oh Oh ный Oh Meu boy Larry E você interessa Meu pai Largue esse Eu sei que o filho Real é do meu bem E vai quebrando, e vai dançando, quebra esse quadril, quebra esse quadril, quebra esse quadril Bora pra cima, toma mais uma, três, dois, um, vai virar Joga! E agora! A pantaria no pistão vai começar Se achar o brinquedo, o nosso pode vai buscar, vai, vai, pega ela, dá pra pauta, põe na cadela E dá de ponte, dá de ponte, dá de ponte, chama a periquita, chama a periquita, chama que ela vem, vem Quando eu mandar a pantaria, vai, a pantaria, vai, a pantaria É a cabuna, batuinha no chão, é a cabuna, batuinha no chão, é a cabuna, batuinha no chão Rebola pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapa É perigo do amor, é perigo do amor, é perigo do amor, é a cabuna rola É perigo do amor, é perigo do amor Essa batidinha é maneira Sarinho dá valor DJ Abriel de Mosqueiro Um DJ pra fazer sucesso Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada DJ Patrese Patrese Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada 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 E a novinha O crocodilo tá muito louco O crocodilo tá diferente Dá-lhe a novinha Alisando E a dentada Dentro do suave Todo sorridente E a dentada Se inscreva no canal 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 E aí 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 A luz do meu amanhecer Te amo tanto Me faz sentir vontade de viver Ficar pertinho de você É como um sonho lindo Tão lindo Lindo, lindo Fica tão arrasada quando você me diz adeus Consigo os apertos de mão, você me agradeceu Obrigado por mais uma vez por não ter sido fiel E foi embora Ah, não sei o que é que vai ser da vida se você Se pudesse voltar ao passado pra não te fazer sofrer Eu teria ficado com outro, mas te magoei sem pensar Meu Deus, e agora? Ah, confesso que na hora eu vacilei Mas tudo tem sua primeira vez Será que eu não mereço outra chance? Que tal a gente começar do zero? Te quero mais que tudo, amor eu quero Volta pra minha vida Oh, oh, oh Beija do jeito que for, não admito perder Não vim na vida pra ficar com você Esqueça o que passou, ainda amo você Não vim na vida pra ficar com você Beija do jeito que for, não admito perder Não vim na vida pra ficar com você Esqueça o que passou, ainda amo você Não vim na vida pra ficar com você Com teus olhos, nos meus olhos Ouvi o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Posso até sangrar que agora já não dói mais Me acostumei Já parei de chorar quando alguém fala de você Eu sei, te perdi, não dormi, me acabei Nunca mais volto atrás, foi demais, não mereci Teu amor sabe Deus onde foi que eu errei Tudo bem, mas essa noite eu sonhei Teus olhos, nos meus olhos Ouvi o som da tua voz Dizendo que se arrependeu Tô morrendo sim, de saudades Me diz que a dor chegou ao fim E você vai voltar pra mim Vamos lá, Duru! Marta, Maria, Eugênia! Crocodilo está na área Chora, meu pai, trazer você Bora, hein? Vai ligar porque É o fim, não dá mais Onde o nosso amor se escondeu O que estou pensando em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Eu vou, vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro em minha cama Eu vou, 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 vou No ataque somar ou dizer Tudo que eu sinto por você Com o DJ Anderson Mello E o DJ Flávio Esse som bate forte em mim Chuto conta logo na direção E a equipe para o vermelho Vou amar você Ei, vou te mostrar o meu poder E você vai pirar e enlouquecer E o negócio é bom Sei Preciso ouvir você dizer que sim Sei que nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Te levar pra dar uma volta no meu mundo Como é que é, ponte? Vamos que vamos E aí, meu parceiro Fagner? O homem do falante Aqui brasileiro com a gente Sabe, garoto, garoto Ai, amor Me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só teu amor me satisfaz Você me perdeu e agora chora Vai, vai, meu amor Chegou a hora, eu aprendi Já te esqueci Não quero mais E aí, ponte? Vou encontrar um novo amor Estou cansada de sofrer Banda Fronto da Terra Vem comigo É, é, é Viviane Batidão E o amor O amor Que sinto por você Não é de TV Não é nenhum sonho Aonde se esconde Com a tua procura Oh, meu amor Oh, meu amor Me diz por favor Se você só quer Brincar com meu coração Menino, vem me beijar Menino, vem me beijar Vem logo, vem me amar Não sai do meu pensamento Te quero a todo momento Não existe fronteira Pra nos segurar Não existe barreira Que eu não possa atravessar Não existe nada Somente Deus Pra nos separar A gente se ama Na cama Ou na lama Eu inspiro você Pra cima Em qualquer lugar Caraca, eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar Pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo O bagulho é doido Eu vou pra lua Pé ou de trem Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca Vai te dar uma pisa Você Acabei de crer Crocodilo A Resistência Vem bailando Vem gostando Olha a guitarra Vai rebolando gostosinho Pra começar Pra começar Bora, Felipe Foi aberta a temporada Carnaval 2023 Então bora começar Se não põe, George Soca, filha, vai Ela fez bronze de fitinha Olha que pilantra safada Ela fez bronze de fitinha Olha que pilantra safada J.Kids A hipogênia de Timba Umba Saca, 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 saca Pro a búас DJ Sony, Caroleu Game, Catucas Pro definitely Soca, saca, saca, saca Pro a búас Saca, cocarinho Saca, do a búm案 Foi tem que mandar 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 A culpa é tua Mas como é que você me deixou Tô morando na rua E agora, e agora Que você falou Vamos começar desse jeito Vem na manha do clima E agora nóis chegando E a gente detonando Vamos br biri Você falou pra fulana, tá vulana, falou pra secar Pra cima! O amigo Claudio já presente com a gente também Vale garota, vale garota Chega junto, vale o ponte Você falou pra fulana, tá vulana, falou pra secar A se grana, com a fulana, com a torça vertana E aí Breno? Você tá rusebando Nossa senhora Breno também com o meu aniversário da sua primeira dama Ali o nosso camarote E tá só um festão Que tá vulana, com a fulana, com a torça vertana Essa é a DJ meu Tava gostosa demais e o bonde não resistiu Quando viu tu passar, fez assim Aniversário da dona Sabre E aí, meu parceiro Robert R.B. Gold Story E aqui na reta, aguarda com a gente Bora lá Bora, R.B. Bastard de fronteira Quando essa menina escuroçar Não quer saber quem é Eu odeio essa festa de mulher E quando vê o Guga Passa no pesado Ela joga a calcinha no cavalo Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Vem comigo! Bora dançar, papai! Pra cima! E aniversário da Adriade também no camarote Alomel! Na esquerda, a bagulho tá doido, meu irmão! Bora, Adriade! Parabéns, mulher! Pra cima! Tá de um caqueado! Tá de um caqueado! Tá de um caqueado! Bora! E o que? Super! E aqui do nosso lado direito Tem parceiro japonês E os põe na vida! Tá de um caqueado! Tá de um caqueado! Torrando um baseado Traficar da boca que faz o peito bolado De trinta e oito carregado Torrando um baseado Traficar da boca que faz o peito bolado Te diga! Eu tô cifrezo toda vez com a machucação a chegar E a tá fonte doia, pega a pisão perto E a tá fonte doia, pega a pisão perto Eu tô cifrezo toda vez com a machucação a chegar Fala que o clima tá doido Eu sou isso tudo Eu sou isso tudo Grande seco do beco, meu irmão 25 é Natal e 31 é ano novo 25 é Natal e 31 é ano novo Já 26 tô sentando pau Já 31 você senta de novo Já 31 você senta de novo Ela vai sentando, ela vai sentando, ela vai sentando Ela vai sentando, ela vai sentando, ela vai sentando E a piroca vai pôr redondo E aí, Gabriel! Quero abraçar você, meu irmão! Tá comigo! Andou na prancha Cuidado, tubarão, mas te pegou Tubarão, tira num calcão Tira num rica Vem, cabra! Vem, cabra! Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando motão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando motão Você tá na caixa d'água Você tá na caixa d'água Você tá na caixa d'água Eu tô vendo, eu tô vendo, eu vou que vou Pra tudo, acaba o balão Tá bonito, vem! Ela me chamou por depois Olha o Fabinho Ferraz Olha o Fabinho! Olha o Fabinho! Eu vou me mamar Eu vou me mamar Eu vou me mamar Vem mamar Vem mamar Vem mamar Vem mamar Vem mamar O papel de amanhã Tem um top pra vender Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorrado Que a minha vida é putarica Eu não vou mudar por nada E a do jeito, a do jeito Agora, agora, agora Porra nenhuma, tu tava na Rio burrada Porra nenhuma, tu tava na Rio burrada Porra nenhuma, tu tava na Rio burrada E a ponte Ponte show Do jeito E cadê você? Você acha que eu sou trouxe a hora de ser minha cara Porra nenhuma, tu tava na Rio burrada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Eee, eee, eee Se preparar As boiadeiras não dão pra encarar As boiadeiras não dão pra encarar Bota o piccola, chapa, carantá Bota o vermelho que os povos derrubar As boiadeiras não dão pra encarar As boiadeiras não dão pra encarar Bota o piccola, chapa, carantá Bota o vermelho que os povos derrubar A chama chora Não é galopada Nem eu te grumpio na grana com a cidade Não é cegassada Não é galopada Nem eu te grumpio na grana com a cidade Vai ficar sem receber Nem salto Bora lá Férias de verão é rave no baile do doze Graga e orgia todo mundo Pra que ser mulher adorado Eee, maluco, como que vamos? Fica parado Tá do jeito, papai E o que acontece, vai Todo esse ano Vai esquecer Vamos lá Pra dançar agora É o DJ Gugu e o Pierre e o... O amigo Fabiano é sacramenta Ele é a primeira delas Já que igual a gente Fala, Fabiano, mano Tu vai foder no céu, piranha Dentro do helicóptero Tu vai foder no céu, piranha Dentro do helicóptero Tu vai foder no céu, piranha Dentro do helicóptero Eee, Luquinha Piloto e o Pierre e o copiloto O Gugu é o parceiro do Quinha Tem aqui, gente Obrigado, Luquinha Tu prepara aqui, domingo A barra vai sim, bacaneira Tu vai na palma Fronteira, fronteira Tu vai na palma Piranha, tu quis o céu Tu tá no céu, qual que vai ser? Eee, mulher Tu quis o céu, tu tá no céu Vai o que? Vai ser Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Eu vou deixar você escolher Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Eu vou deixar você escolher Só as solteiras, vem comigo É do jeito Me separei, porra Eu sou solteira agora Eu sou solteira agora DJ pro baile Eu vou sentar na Vou sentar na Vou sentar na Vou sentar na Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Sim, colorido aí, né? Vem, 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 vem Rola! Na solteira tá? Toma mulherada Vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Toma, toma, toma Vai chacada Toma, toma, toma Toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta mexicana É vulquivo, é vulquivo, é vulquivo, é vulquivo É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Mas o burro não tá bebendo Tem quatro empregos agora aí É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente 2023 começou diferente E a família também, JBR O amigo Léo, o Paulo e o Alemão Família só tá bem, tá bem, tá bem E aí, Fabinho e Perreira Ai, céu É vulquivo, é vulquivo, é vulquivo Vem, vou te pegar bolado Arranho minhas costas quando eu passei com a minha tropa Eu vi meu suporte no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Ai, Beto Olha pra mim Ai, céu Meu nome Ai, Beto Mais cansado, trajado, lá lá no peito que elas gostam E aí, Titine, hein, Vanessa Estralha aqui, meu irmão Churrasco do Titine e da Vanessa Eu não fugi, meu irmão Acima, Vanessa Ai, Beto Ai, Beto Verdade Tá aqui, meu parceiro Titine e da Vanessa Sempre aqui no baile do Batreze O melhor churrasco do estado, Bará Bora, Titine Bora, Vanessa Vem, vou te pegar bolado Não ligo E aí Deixa eu fingir Eu deixo Domingo tem sal, papai Eu tô treinando Arranho minhas costas quando eu passei com a minha tropa Eu vi meu suporte no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Morro do sapo Vem pro morro do sapo Morro do sapo Vem pro morro do sapo Hoje eu quero perereca no morro do sapo Hoje eu quero xerequim O que é que tu quer? No morro do sapo Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha Vem mais uma Caraca, cê tá borravando a saco Mistura, mistura E toma E toma Você é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça dele E vai Toma Um, dois, três, vai! Vem e toma Pra começar no punk Caraca, cê tá borravando a saco Comigo Lá, bá, 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 bá Voltei, caralho Muito, muito bom dia, meu pô Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar Devorado, maile! O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Pique ele, pique! Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Ela jogou um rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na capa do ar Aqui no paine do Egito, o mano vai te devorar O mano vai te devorar Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Chega o caçador Geral soltando o fogo Viu do Vévé Assim Tá de poxa O bote das maravilhas faz um favorzinho pra mim Vai, 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 joga, vai, joga a bundinha pra mim Vai, joga, vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim Esse é os três macios, olha o primeiro, olha o primeiro Só você, no primeiro eu vou subir, e no segundo eu vou descer E o terceiro, o terceiro mais cedinho eu vou quica, pica, 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 pica pra você Eu, eu, eu duvido, você aguentar uma dessas Quica em mim pra leca, sarrar em mim pra leca Pula em mim pra leca, sarrar em mim, senta em mim, dança em mim pra leca Quer, os amiguinhos que tá de PT Se não tiver, digo aquela, nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de pé Te diga! A de meia, ó, tô comendo várias E agora, e agora? E ela, a maeta, demais O quê? Não me queria, e agora? Quer me dar buceta, sua boca, eu tô de piscina Vai girando, me doura Ricardo Estidores O homem do gajo, vai, bota na tela aí Brasil, Brasil, Brasil E em nome de Ricardo Estidores Jaquião Vem dançando, vem dançando Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco, já sabe o que eu faço Lá no meu barraco, bota o colchão Fora, Robert, de pra cima, meu irmão Só pra aquecer, pra se meter No chão, no chão, no chão Eu tô te machucando, ela no chapadão Eu tô te machucando Eu tô te machucando Eu tô te machucando Te diga! Eu sabia que ela viria Longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado Cheio das vontades de te mandar o meu papo Te liga no bagulho E mais de nove, nove eu pago Piloto vai ver cê na nossa Como ela vem? Como ela vem? Como ela vem? E ela vem Sacolejando a raba Na frente do seu neném Quer botar dona braba Isso eu vou te dar também Só botar dona meu bem Só botar dona meu bem Se cadar o rolé Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Vem comigo! Tu já sabe qual é O complexo da pé é o verdadeiro E agora? E agora? E agora? Vamos pra gaiola Que tá tudo bom Crocodilo O novo surreal Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero putaria Lá começa de noite E só termina de dia Crocodilo Crocodilo Palma checa Na chequinha Bota tudo Na novinha Palma checa Na chequinha Bota tudo Na novinha Palma checa Na chequinha Bota tudo Na novinha Te chamei aqui Pra te falar Que nosso relacionamento Terminou Viajei e vi Demor E a mulherada Vamo Diz assim ó Foi até bom te encontrar Mas é a putaria que eu amo Do jeito que tu gosta Se eu nunca me engano Se tu quiser Queimar um balão Balão É só me chamar no privado Vem dançando Vem dançando É ponte Agora Comigo Cheiro de perfume bom Tu tá lá gaió Cheiro de marala boa Tu tá lá gaió Várias malandras jogando Tu tá lá gaió Os amigos faturando Tu tá lá gaió Sempre é bom Vem zentando E é bom Vem tuta lá gaió Vem tuta lá gaió Zentando E é bom Vem tuta lá gaió Vem tuta lá gaió Tentando E é bom Vem tuta lá gaió Descer na danadinha E não para na novinha Vem tuta lá gaió Descer na danadinha E não para na novinha Vem tuta lá gaió Quero escutar música boa vai onde? Alvo K E aí, gente. Rau-te! Então, velho, essa semana sai o tempo. Sai o tempo!